Boa noite, Silvio! Hoje eu quero falar sobre uma goiaba dos inferno que tá fazendo uma repercussão em todo o Facebook. Eu quero, antes de mais nada, chamar a minha amiga Aracida Top Term, por favor. É isso mesmo, Marília Gabriela. Olha você que tem mais de 180 anos. Tem uma promoção imperdível esperando por você. Pediu 70 frascos, ganha um de presente. E agora novidade, porque vem com uma substância de uma goiaba milagrosa. Vai deixar sua voz mais bonita, a sua pele mais reluzente. Você que tem mais de 80 anos, não perca essa promoção, porque é por tempo limitado. É por tempo limitado. Eu vou falar novamente, porque eu acho que eu tô um pouco gaguejante. Deve ser realmente esse tempo que não está muito bem. Você tá de brincadeira comigo que você tá falando que é o tempo que tá fazendo isso com você. Eu vou pra um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto.